Olha o peixe que tem lá, velho. Olha, tio. Olha, Ninho aí, olha. Pescaria boa, viu. Olha, a Biu está com o barro cheio ali, viu. Na mochila ali é água. Agora, veja bem, olha aí. Mostra aí, Ninho. Espera aí, Ninho. Vi alguma coisa, velho. Ele pediu um vídeo, pô. Olha aí, velho, olha. Deixa eu ver aqui embaixo, aqui agora. É peixe, meu filho, é peixe. É peixe, parei, olha. Vamos nós. Vamos embora, aí eu estou aqui. Olha eu aqui, olha. Olha eu aqui de novo. É dois tafeiros. É dois tafeiros machos. Aí não tem boquinha não. É, olha o outro lá na frente. Chegando aqui na minha casa, no meu sítio, olha. O lugar de morar é esse. Cheguei. Vou parar aqui, vou parar. Parar no peixe de Ninho aí. Right here. Tchau. Tchau.